Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Fê e hoje estou trazendo o primeiro vídeo do canal. Seja bem-vindo! A bola cabe gol. Meu nome é Fernanda, a apresentadora do canal. E galera, hoje o canal é, como vocês perceberam, o canal é de futebol, certo? E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de futebol do canal. Mais ou menos, porque hoje eu vou te ensinar a ter uma chuteira normal e uma chuteira de botinha. Vai ficar bem legal, é uma chuteira caseira assim, até você comprar aquela nova chuteira bem bonita que você quer comprar. Você pode usar essa, que ela é bem legal também. Então, era para o material e espero que vocês curtam o vídeo. Falou! Galera, aqui galera, a gente vai precisar de uma chuteira, eu tenho que explicar uma coisa. A gente vai precisar de uma chuteira, de uma meia, de uma meia normal e de um meião. Galera, tá vendo? Não é que as botinhas ficam aqui, né? As botinhas da chuteira ficam aqui. Então, como aqui no meu é meio preto, aqui era preto antes, mas ficou vermelho porque eu já usei muitos chuteiros. Chuteiro é antigo. Não é que aqui é preto, aqui. Então, a minha meia vai ter que ser preta. E o meu meião, de qualquer cor que não seja preto. Pode ser azul, verde, qualquer cor de meião. Então, galera, é isso o material e bora para o tutorial. Vamos lá, galera. Vamos primeiro pegar o meião e vamos vestir. Meião vestido. Agora você vai pegar a meinha da cor que eu expliquei. A meinha vai ter que ser preta e calçar por cima do meião. Assim, desse jeito. Vai ficar legal. Assim, ó. E agora você pega a sua chuteira e calça. Dá uma apertadinha nela para ela parecer mesmo que está bem presa, entende? Dá uma botinha mesmo, dá aquela apertada bonita nela. E olha como fica top a chuteira de botinha. Caramba, não. Uuuh. Então, bora testar a chuteira. Então, galera. Então, galera. A chuteira basicamente vai ficar desse jeito. Está bem legal. Está bem maneirinha. Então, gente. Agora a gente vai fazer os testes. Eu vou chutar a bola. Tentar fazer umas embaixadinhas aí. Eu já vou avisando que eu não sou muito boa. A chuteira vai ser boa que nem a sua. Porque é a sua chuteira, só que com uma meia. Agora vamos lá para os testes. Olha como ficou top. Eu gostei muito. Bora. Bora lá. Bora lá. Chute. Bicu de peito de pé. Bora lá, galera. Agora é a hora da embaixadinha. Vamos treinar a embaixadinha. Só estou avisando que eu não sou muito boa, tá? Embaixadinha. Bora lá, gente. Então, galera. Vocês viram. Eu sou mais ou menos embaixadinha. Agora é bora em lambreta. Que aí eu já sou fera. Bora fazer umas lambretas. E vamos ver se eu consigo colocar um chapéuzinho. Dar um chapéuzinho. Alguma coisa aqui. Bora, galera. Lambreta. Última. Então, galera. Beleza. Obrigado por assistir o vídeo. Se vocês gostaram da chuteira, já deixem seu like. É uma chuteira bem caseira, mas bem legal mesmo. Vocês viram que eu sou mais ou menos em lambreta. Eu sou boa em lambreta. Eu sou mais ou menos embaixadinha. E sou boa de chute. Todo mundo é boa de chute. Então, galera. Já deixem o like. Se inscrevam no canal. Porque no próximo vídeo eu vou ensinar como você vai criar um time no PES. No PES 2012, eu 2016, 2017 e 2018. Quem não sabe, o PES é um jogo de videogame de chutebol. Então, galera. Beijo. Falou. Tchau. Tchau.